Nós mesmos, reais e amanhã tem-me monte, está mais. Vamos agora. Está atento que se vai arrancar. Estamos live no YouTube. Boa sorte. Boa sorte, pessoal. Carregue aí. Eita, ao sério, cara. Eu e tu. Tu. Vamos. Vai. Bora. Vamos agora. Estou bem pernas. Vamos lá. Muito bravo. O povo para o Luís, não nos vem nas fugas. Vem nas doites. Vamos lá. Vai no capacete. Boa. Eu mentir. No capacete é Fastprint. Tanta gente a piscar Presta o lugar de Natal A minha parte da cor de rosa tia A minha é amarela Descansei ontem, não sei se foi boa ideia Já vamos ver Eu também Mas foi porque não consegui mesmo Não é para dar desde muito Será que foi boa ideia? Vamos ver Estou gostado Rui Olha, na minha opinião Isto está a arrancar muito devagar Porque estou a conseguir falar Não temos Isto já vai doer Está bem Mas pronto, deixem-me constatar isto Está bem? Está a correr muito bem Está a correr muito bem Constata-me Tiago, tu vais ter habituado Olha, posso atacar agora? Epá, não, poupa as forças Não, deixa aí Agora atacava-lhe esta reta, rapaz Não Deixa aí, deixa aí Mas se quiseres atacado hoje Eu digo-te onde é que estás a meter o watch Ah, pois Isto já Isto já não é mau Diz-me isto que eu vejo que aguento Ah não, estou a seguir ao sprint não Nem morro Não, estou a seguir ao sprint é antes É antes Onde é que o Zé vai? Pô, é três É três da manhã Estão a ouvir? Nada de meter o watch a frente O Zé está a fugir Não sei qual é a ideia dele Não estou a ouvir Porque afinal ele fica no leque-fneca Ele não consegue fazer um frente Então vamos embora Deixem-me estar a ouvir Ninguém prossegue Estão a seguir a roda Está a querer ser Está a querer ser Está a querer ser Eu também costumo fazer isso Meto-me na frente do pelotão para aquecer Ou para aquecer ou para aparecer nas fotografias É para aquecer ou para aparecer nas fotografias? É para aquecer É para aquecer, é para Mão mais de glória Pois é, isto tem o leque, não é? É, é, é São três vezes? Três Ok Pô, e isto foi dito quarenta vezes ao longo desta semana? Não ouvi-te? Não ouvi-te Não ouvi-te Até eu sei de agora Tu matas-me Não ouvi-te Não ouvi-te Não ouvi-te Não ouvi-te Eu fiz a�-te Enfim Um eito Enfim Vai-te mais carinho. Tiago, a nossa colocação, Tiago. Eu acho que estou bem aqui ou não? Opa, entre o décimo lugar e o vigésimo é o ideal. Ok, ok. Cheguei a estar à frente. Estou aí. Está tudo a puxar. Está tudo a puxar. Sim. Vai-te. Já está certo, oi. Bora. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. porra oh cara agora é o outro agora é o outro agora é o outro mano uso dourinho 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 id É, vai esfriar, cala a manhã. Toma, que opção? Opa, a ponta é só a porta aí. Sim, então você ia me esfriar devagar. Não, não, não. Você vai me levar, não é? Mas isso, foi mais ou menos. Não, não. O que você fez para a das em uma hora? Ah, eu estou-me para o Porto. É o que o que o que o que eu for eu? Ah? Eu estou-me para a carrinha. O que o que o que o que eu for eu? Para quem não vai ao sprint, só para o do grupo, que é de espalho no 우f. O carrinho é piche. Está bem, mas eu queria passar a tranquilidade subida, o tubo. Ah, ok, ok. É assim que foda-te. Neste sprint fica muito bom no top 10. É isso aí. 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 Tantos gás no print e não dá pra gente na pontuação e não é um pontinho. É isso aí. Enquanto a cães dá um outro Aê, Soraya Eu taca em vim aqui, pão Não, não é o Zé que estava na frente Deixa-lhe a destornar, não é Zé? Deixa-lhe a destornar, não é Zé? Deixa-lhe a destornar, não é Zé? Deixa-lhe a destornar e左 ? Lá destornar Tchau, tchau. Agora é que... Oh... Como... Está abrazíssimo! Apanhar uns pões desfaventos. Alguém que pôs no corte? O que é que é? É isso que é? É mais fácil, não fica à frente. Estás no escravo da frente ou estás no trago? Estou na frente. Vou tentar mais para a gente que acabou. Não, tem que estar aqui um do para trás. É, já vi, já vi. Ah, só que isso. Está mal com o gol. É isso que é, foi falta de força. Um, hoje na noite! Um, gente. Um beirat meu Deus... Você vai se levantar diferentes. Um, vamos! Ah, são, meus irmãos. Arei até o Brasil. Gostei. Os crimes contra os corret登em. Estás sabendo. Até as amantes. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora dava jeito de uma peninha Olha aí é pedido Estão me saindo um capacete Estão me saindo uma pena agora A minha minha capacete Estou a ser o pé na inverno Estão me saindo Estão me saindo Agora vamos para a subida grande 20 minutos Diogo num ataque só no lado de baixo Ai Diogo não está cá Mas já cheguei até aqui Agora chega até o inicio da subida Os garros estão esticados a isto Acho que são os gordos para saírem Acho que são os gordos para saírem Estão me atacando Estou a ser o pés Estou a ser o pé Estou morando Estou a ser o pé Estou na points Nós não podemos Enquanto Ah, X, X, X X Tchau. Tchau. Vamo deitar quase ma. Vamo deitar quase ma, a painheta. Tchau. Volta! Tchau. Vamo deitar quase ma apanheta, devagarinho quanto sempre. Vamo deitar as反 lá, Estou-te a apanhar o apurso. Estou-te a apanhar o apurso. Vamos embora. Obrigado. Obrigado. Já não falavas assim para mim há muito tempo. Obrigado. Querem a mão, hein? Sim, sim. Já ganhei 30 votos, caralho. Vamos embora. Caralho, esquece. Está mal com isso. Pô, aí tem. E se ela sai daqui às vezes ou não? Estou-me a ver com isso. Começar a ver vocês. Oliveira, estás para trás? Estou. Ok. Estou a um minuto agora. Já vi, já vi. Oliveira, já não comprei para o TV, pá. Melhor. Estas tem que gastar dinheiro. Estou a ver que tu já estás a ficar para trás. Já não vale a pena. Eu também não tenho Apple TV. Ah, então pronto. Então é por isso. Estou brincado. Por isso pode comprar. É, mas acho que vou investir nisso. Eu só vou investir. Ah, eu só vou investir no meu perno, mas pronto. Se eu estou a merda, não te beça carvalho. Que é lá agora? O meu boneco vai sempre a 330 votos, 320. Não sai daí. Oh. Como agora vai a 120. E mal. O que é isso? Pai gordo! Pai gordo! Pai gordo! Pai gordo! Pai gordo! Eu vou cá na frente! Anda Luigi! É isso mesmo! Essa tem de ser para mim! Não merece! Agora! Não vai fácil! Está bem! Essa é a roda! Está a seguir! Está a seguir! Tem de passar na frente, Luís! Não a seguir! Este é o ombro! Está a tempo! É! Pai! Aí! É aqui muita gente. Já vai partir. Não vai assim tanta. Parece-se, mas não vai assim tanta. Já está a partir atrás. Dá um truidinho que ele tem que moda-se. São 30 graus. É um truidinho. Assim é um truidinho. É um truidinho. What about yesterday? Can't não forget Can't nor fear Don't know what they're doing What about yesterday? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eles pararam, vai direto, vai direto! Bora, Luís! Bora, bora! Isso, colabora um bocadinho, que é para o gasto atrás não chegarem. Tá acabado, Luís, tá acabado! Anda, amigo! Bora, Luís! Opa! Bora! Isso! Vai, Luís! Bora, Luís! Vai buscar essa roda, Luís! Vai buscar essa roda, Luís! Anda, vamos! Vai dar, vai dar! Bora, Luís! Bora, cacete! É tudo! Anda, Luís, estamos contigo! Vai! Vai buscar essa roda, Luís! Vai buscar essa roda, Luís! Anda! Vai dar, vai dar! Bora, Luís! Bora! Opa! Opa! O dez, o dez, o dez! Agora! O dez! Do dez, é amigo! Vai! Vai, 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 vai! Moção, Luís! Vai, Luís! Às vezes vamos te perto! Pra você rir um poucos peste! Estás no vão de férias. Tudo bem Luís? Eu vou tomar cu, cara. Êêêê! Ah, princesa linda! Estás no pego de respirar. Ó, aquela montanha que eu saí, pão. Tu és mais forte. Estás a apagar, meu! E tão bom! Tenho quase um minuto ao meu melhor tempo. Aqui. Que valente. 15 minutos de subida. Grande Luís. 16,10. 16,09. Imenso. Mas olha, a bicicleta ajudou muito, Nelson. A bicicleta ajudou muito, Nelson. Está mal que é? Aconteceu. As pernas. Tive uma quebra aqui, meu. Espera aí. Espera aí, não. Vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora. Devagarinho, vai-me apanhar. A bicicleta deu uma grande ajuda. A bicicleta deu uma grande ajuda. Credo. Estou para colgar. Oh só, eu podia ter feito melhor. Pô. Olha, vem só agora que vés de conta. É tarde. É tarde. Pô, vai apanhar muito. É detail. Não sei se me aguento. Embreche! Esta merda nunca mais acaba. Faltavam 3 Km e foi o pior momento que eu passei. Dos 3 até ao final. Sei que esta subida na minha opinião é muito dura. E foi sempre a perder lugar. Dos 3 Km até ao final. É normal. Chegassem lá em 20. Estão fazendo outra coisa no seu treiné? Mas chegámos lá. Chegámos lá os últimos 4 Km. Íamos para aí uns 15. Estou a considerar o Klamox. É normal. Tendo cá o Diogo e o Rui hoje ganhavam. É a ZRL. As provas todas estão em plano. E o playoff. Com a cheada em antes. Se tivesse aqui o Diogo e o Rui. Apois esta. Cá só os que a gente está. Só perdíamos era numa coisa. E esta equipa ganha em beleza. Com eles os dois. Já nunca ganhamos. Eles dois jogam o Edson. É. Ainda tem que estudar o Diogo e a ZRL. A Rosa é super. Ele e o Rui hoje. E eu consigo. Eu consigo ir atrás do Rui. Naquele ritmo que ele vai dele. Ali não me estava a encontrar. O Rui veio cá pôr um Ride On. Depois de vocês também. A mim não. Eu só posso pôr 3. Pá. Pá. O gajo que faz 2º. Faz 111 bols médium. Por acaso. Está cansado. Está cansado. Tem o Will. Não. O gajo que faz 2º. Faz 111 bols médium. Mas quem for? O... O Brian da Aero. É. Esta Aero é muito forte. Este gajo é... Pedro. Eu vou carregar. Não quero que esse gajo de trás nos apanhe. Bora então. Estou com tudo isso. Esta pocaria do pulso em algumas pessoas. É pouco significativo. Por exemplo. Eu faço uma média de pulso. Eu faço uma média de pulso baixa. Mas o meu 170 é o máximo. Luís. O gajo faz 111. Médio. Dois. Não pode. Entre 11. Calma. Com 4.8W por Kg. É impossível. Amável? Eu a 170 vou no meu máximo. Percebes? Está bem. Eu a 170 vou ali. Não consigo ir mais. É outra coisa. É outra coisa. Aperta. Obrigado.